Olá, eu sou Ana Isabel Jordão e este é o Previdência em 10 Minutos. Aqui na Rede Previdência, vocês ficam sempre atualizados todas as informações referentes ao mundo do direito previdenciário. Hoje, nós vamos falar de alguns projetos de lei que estão tramitando, mas vamos também falar sobre o julgamento dos vigilantes no STF. Virada de jogo, não perca essa informação. Nós prometemos aqui na semana passada que iríamos manter vocês sempre atualizados. Infelizmente, as notícias não são tão boas, mas hoje nós também vamos falar sobre a PEC que está tramitando para melhorar, para acrescentar direitos às mulheres que tenham filhos. Vamos falar também sobre a extensão dos beneficiários do LOAS, do BPC LOAS. E vamos falar um pouquinho também sobre o PL das perícias médicas. Para começar nossas notícias, eu queria falar para vocês sobre o Cireia, o treinamento do Cireia, que vai acontecer amanhã, às 10 horas da manhã. Não precisa de inscrição prévia. Atenção, todos os colegas do TRF1. Amanhã, treinamento às 10 horas do Cireia. O que é o Cireia é um sistema de agilidade para a emissão de RPVs e precatórios. Então, fiquem ligados e atentos que o treinamento para os advogados será amanhã, às 10 horas. Bastando linkar, clicar no link que nós vamos disponibilizar aqui no comentário deste vídeo. Conforme a gente também anunciou na semana passada, só apenas lembrando para vocês que já é amanhã. Hoje, dia 6 de abril de 2022, nós temos algumas notícias muito interessantes. Vamos começar falando, então, sobre a aprovação do custeio permanente de perícias médicas pelo governo federal. Foi aprovado no Senado, então, esse PL 4491, que atribui de forma permanente, acabou a confusão, não precisa mais dessa correria de dois em dois anos, perícias médicas no âmbito judicial custeadas pelo governo federal. É o que está estatuído no PL 4491, que foi para a sanção e nós aguardamos. Assim que tivermos essa informação, iremos aqui noticiar para vocês também. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre um tema de extrema relevância que está sendo discutido no âmbito do Senado Federal. É uma PEC de autoria da senadora Nilda Gondim, da Paraíba, que prevê a facilitação da aposentadoria para mulheres com filhos. Essa PEC, a PEC 24 de 2021, ela prevê que será acrescido um ano de contribuição para cada filho nascido vivo. A PEC encontra-se agora na pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Então, a PEC está na CCJ do Senado Federal. Ela prevê essa melhoria nos critérios para as mulheres que tenham filhos. E mais, o texto avança na questão da adoção. Ela reconhece dois anos para cada filho adotado. E mais, ou filhos adotados ou pessoa com deficiência. Se o filho for uma pessoa com deficiência, serão, então, reconhecidos dois anos. Qual a importância dessa PEC, gente? Essa PEC está regulamentando algo que vem se discutir no mundo afora, a importância do trabalho junto aos filhos. Da criação, de todos os cuidados com a criança. Porque se entende que esse cuidado que a família tem, ele é uma forma de dar à sociedade toda uma estrutura. Porque a sociedade é composta de pessoas. Essas crianças serão os futuros adultos. Então, você está ali contribuindo para a sociedade. E isso deve, então, ter alguma repercussão no momento da aposentadoria. PEC 24 de 2021. Vamos acompanhar também todo o andamento dessa PEC, que pode trazer mudanças substanciais para a aposentadoria de mulheres que tenham filhos. E aqui eu já deixo para vocês um questionamento e uma provocação. Por que só mulheres? Por que não homens? Por que não regulamentar isso para pessoas com filhos? Por que se tem como certo que é a mulher que irá estar à frente dos cuidados principais com uma criança? Isso hoje tem mudado muito. Então, é necessário que a gente avance nessa discussão dessa PEC, também na perspectiva dessa regulamentação. É interessante que a gente venha a aprofundar a discussão desse tema. Vamos falar agora. Calma, que eu sei que vocês estão aí ansiosos pelas informações dos vigilantes. Mas já está chegando. Vamos lá. Vamos falar só rapidinho sobre o PL do BPC Loas, que prevê uma extensão. Ele prevê uma outra categoria. Quem são essas pessoas que serão incluídas no parágrafo 16 do artigo 20 da lei 8742, de 93? Ou seja, passariam a ter direito também a um LOAS, aquelas crianças e adolescentes de baixa renda, que tenham ficado órfãs em razão de uma catástrofe natural. Pessoas menores até 18 anos, ou seja, crianças e adolescentes até 18 anos, que tenham ficado órfãs decorrentes de catástrofe. O autor do PL, o PL 439, de 2022, é o deputado Alexandre Frota. E ele justifica esse PL diante das catástrofes ocorridas este ano, tanto aqui na nossa Bahia, no estado da Bahia, como em Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Vamos também acompanhar de perto toda a movimentação política decorrente desse PL, que estende, então, e cria mais uma categoria detentor do direito do BPC Loas. E, por fim, pessoal, e não menos importante, muito pelo contrário, que está todo mundo muito ansioso, vamos falar um pouquinho aqui sobre o tema 1031. O tema 1031 do STJ, que nós ganhamos no STJ, o tema 1031, saímos vitoriosos reconhecendo, então, os vigilantes, o direito aos vigilantes, mesmo que não armados, a ter a concessão do seu benefício de aposentadoria especial, estou reconhecendo a especialidade desse tempo, né, foi manejado pelo INSS um recurso extraordinário, um RE. Esse RE, ele precisa passar por uma avaliação prévia, antes de adentrar o mérito, o STF precisa, então, decidir se quer analisar o mérito ou se não, ou se não é um caso em que há uma questão constitucional, nem tampouco há uma repercussão geral do tema. Estamos nessa análise, isso está no plenário virtual, conforme a gente noticiou na semana passada, na semana passada nós tínhamos três votos, no momento em que nós gravamos o programa, né, e hoje, infelizmente, já formamos a maioria. Só se encerra no dia 14, tá? No dia 14 de abril será encerrado a votação do plenário virtual para decidir se irá ou não seguir e adentrar ao mérito da questão dos vigilantes. mas nós temos hoje já votos computados reconhecendo que há uma questão constitucional a ser avaliada e há uma repercussão geral também, portanto, deverá se adentrar ao mérito, né, e aí abre e devolve toda a discussão que já foi feita no STJ, votando favoráveis a essa rediscussão. Então, o ministro Luiz Fux, o ministro Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, que já tinham votado na semana passada, a ministra Rosa Weber, a ministra Carmen Lúcia, o ministro Lewandowski. Então, nós fechamos seis votos. Com esses seis votos, nós já temos a maioria. Portanto, irá ser apreciado pelo STF sob o número 1209. Então, agora o tema é o 1209 STF. Já foi admitida a repercussão geral e já foi reconhecida a questão constitucional a ser avaliada. A gente tinha uma expectativa muito grande nossa de que não fosse reconhecida essa questão constitucional, pois a legislação da aposentadoria especial, ela é, na verdade, uma legislação infraconstitucional, porém, os ministros entenderam que sim, que há uma questão constitucional a ser avaliada. Então, vamos rediscutir. Todo o tema será, então, novamente apreciado. Os processos serão suspensos novamente em razão do julgamento no STF. Infelizmente, todos os processos de vigilantes serão suspensos novamente e não há como precisarmos quando esse tema irá ser faltado para o julgamento. Essa é a notícia de hoje. A gente gostaria muito de dar uma notícia diferente para vocês hoje, mas, infelizmente, essa é a notícia. A gente está aqui sempre atento, dando as informações de última hora para vocês, mas continuaremos atentos e acompanhando todo esse julgamento dos vigilantes. você está na Rede Previdência, o maior canal de notícias previdenciárias. Aqui, do Bá ao Oxente, a Rede Previdência está com a gente. Se ainda não está com a gente, clica agora no sininho, se inscreve e fique por dentro de todas as nossas notícias do mundo previdenciário. Eu sou Ana Isabel Jordão e na próxima quarta-feira nos vemos novamente. RPPS, Benefícios e Gestão É um curso ministrado por Ricardo de Souza que tem como objetivo analisar as regras de benefícios, em especial sob os efeitos da Emenda Constitucional 103 de 2019 e as mudanças gerenciais necessárias ao atual estágio de evolução dos RPPS. Ricardo Souza é coordenador e apresentador do Rede Previdência, formulou e presidiu a Recipreve, é advogado previdenciário, auditor do TCE, PE, mestre em políticas públicas, professor e autor de vários livros na área. Dia 30 de abril às 10 horas. A aula será ao vivo com o professor Ricardo Souza, valor do curso com 33% de desconto, até o dia 15 de abril. Link na descrição. Garanta já sua vaga. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri